Vou mostrar para você, meu cliente, que nós trabalhamos com um produto de qualidade. Meu cameraman, é um Fox 1.6 2015, vermelho picante, para você que gosta. Tem quem gosta desse vermelho aqui, vai lembrar de muita coisa boa. Anote o nosso zap zap. 974-14-7036, 974-14-7036, anotou? Então agora presta atenção, é 2015 com 974-14-7036, ninguém atende? 974-14-7036, é um 2015, é 1.6 Comfortline completo, completo. Teve gente que escutou eu falando, ninguém atende, o cara foi atender. É assim, tem que pagar para o cara atender. Completinho, único dono, 27 mil quilômetros, entrada parcelinhas de 8, 9 e 9. Vem no carnaval, 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 carnaval é quase, é uma Kia Carnival, 8 lugares. Entrada parcelinhas de 7, 9 e 9, essa é uma dinamica, é a mais bonita, é a mais bonita do Brasil. Entrada parcelinhas, 2013.6 flex, impecável. Entrada parcelinhas de 8, 9 e 9. Vamos mostrar essa tracker? Vamos mandar um preço nessa tracker? Quer ligar agora? 974-14-7036, aqui é assim, o telefone não para. Não é combinado não, é que vende mais porque é melhor ou é melhor porque vende mais? Eu não sei, meu amigo, porque de repente cada mergulho é um flash. Essa tracker, entrada parcelinhas de 7, 9 e 9. Tem duas unidades no pato, detalhe desse produto, é 4 por 4. Ô, cabeçudinho, cadê você? Apresenta a sua cabecinha, fica aí. Vamos mostrar esse golzinho, 2013, é completo? Deixa eu ver, não tem nada. É entrada parcelinhas de quê aqui? 599, WhatsApp, 974-14-7036. 974-14-7036. Manda um beijo para a criançada e não vamos perder nenhum negócio. Não vamos perder nenhum negócio, beijo, criançada. Não vamos perder nenhum negócio, já chegando mais oferta. Vem para cá. Vá para o tevôo. Vá para o tevôo. Vá para o tevôo.